Galera, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra vocês deixar o like do vídeo, se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta, fechou, rapaziada? Se inscreve aí. E pedir pra vocês também me seguir nas redes sociais pra ajudar o Instagram a bater 10 mil seguidores aí. E galera, pra quem não sabe, eu tenho dois canais aí, tanto um de vlogs quanto um de gameplay de Valorant, e tamo até indo rumo ao Rodinante lá, rapaziada. Então, eu queria muito pedir pra vocês fortalecerem os canais lá, o de Valorant, pra alcançar 10 mil inscritos, e o de vlogs pra alcançar mil inscritos. Cara, o link dos canais tá na descrição do vídeo aí, chega sua mano lá e ajuda o Tarebom, rapaziada. Posso contar com o olho de vocês? E pra quem estiver interessado na mentoria, é só me chamar no WhatsApp, no link da descrição aí, ou me chamar pelo Instagram, fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo. Vai skin do CS e você sonha em ter, cara? Cara, o meu sonho é ter aquela butterfly do Fallen, toda vermelhona. Ih, tá rolando pagode, já tô rotacionando pra B. Ai, tem cara a costa, tá de sacanagem, o cara tá fazendo lurker pro fora, primeira vez que eu vejo na minha vida. Você vai lá ajudar o Taro? Caralho, os caras, tá leãozão mesmo, hein? Toma a tiera. Peguei. Não, Marcos, pode descer, eles vão descer bem. Não, mas eu vou bagar fora. Vou bagar fora, vou bagar fora, vou bagar fora, Alvinho, baguei. Onde é que tá esse cara aí, mano? Tá na saída. Você não tá mostrando na p*** do negócio? Cuidado com a costa aí. Tem A, tem A, tem A. Tem isso, o Taro, tô pinhando o cara de costas. Tem fora. Deixa eu sair, Hans, vou ajudar o Taro. Tá pulando lá fora. Tá chamando a atenção. Pula de novo, vai. Que é isso, gente? Toma o tiro. Vai ter que atirar devagar, mano. Tô muito acelerado. Eu nunca fui assim. Tem um aqui. Quase. Pô. Ai, tem que ir acelerando todo mundo. Que feio, Estevão. Que feio. Tá bom, para bem na hora, foi mal. Nó, que feio. Mas não, vou fazer o arte. Vou fazer o arte aqui, mano. Vai pro circuit. Eu vou molotovite e deixo. Eu vou deixar o Taro. Caiu aqui, é, a montanha. Você vai pagar fora, alguém? Trouxe. Tem o Taro. Eu bando, Taro. Paga. Vermelho, vermelho. Vermelho. Tem um no vermelho. Vermelho. Ah, dizem funciona, viado. Tá no vermelho ainda. Quer fazer um H1 nele? Cara, não para de correr, Zé. Eu vou pegar esse Zé Ruela. Vermelho ainda. Não sei de onde que eu tomei. Ô, preto, para de trolado. Eu vou apentar todo mundo. Ah, na montanha, na montanha. Boa. Tem 24 aí no seu pé. Ô, Ronaldo, eu quero que você busque daqui a pouco lá, vai. Entra na boca lá. Vou pagar. Vai de costas, vai de costas. Um, dois, três e banguei. Ele correu e aqui fora tem um álbum. Deixar aqui? Os caras não vão cruzar a smoke, mas não. Agora já era. Vamos tentar pegar esse cara fora aqui. A bomba é do Marcos. É verdade. Eu me dá bomba, guys. O cara vai estar em cima, Taro. Eu não avancei aqui porque vai estar em cima. Tem quatro fora, Sparrow. Não dá cara que tem um de álbum. Beleza. Olha a escada aí, ó. Tem que ir na montanha. Mano, se esse cara estiver mirando, ele é um gênio. Mais um, mais um. Ele é um gênio. Meu filho fugiu. Fechou? Beleza, beleza. Só, tropa. Ah, eu tô sem mal à Tove. Que merda. É pra B, é pra B. Pra B. Eu tô querendo jogar. Eu tô querendo jogar com ele, tô querendo jogar com ele. Que fovarde, cara. Ele fugiu da tocação. Tá aqui, Taro. Tá aqui, Taro. Nossa, que merda. Que isso, cara? Tá me queimando aqui, Zé. Ó, tô feia. Eu baguei uma porta. Matei dois? Não, matei não. Achei que tinha matado. Vou bagar fora. Vou bagar fora pra você aí. Come esboca, come esboca. Vou bagar fora pra você comer esboca. Vai. Banguei. Nossa, ele me amassou. Ai, que... Lucy, bebe bem. Passa o secret ou não? Passa o embatado. Ó, RAS. Ó, RAS. Ó, RAS caiu, acho. Cara, eu vou abrir duraço nesse amigo aqui, mano. Ele toda hora tá ficando aqui. Ah, eu pinei. Fora. Ué. O cara tá paradão aqui, filha. Tô dentro do bomb aqui, eu larguei o ciclo. Pra que esses caras voltarem, é dois palitos, mano. Já tem rampa. Ué. Tem montanha, viu? Boa. Ai. É, o cara não tem um pingo de noção. Ah, tenta acelerar. Vai, porta. Porta, casinha aqui. Ih, Lucy, sem dó. Sem dó mesmo. Tenta, bota. Vamos virar B, vamos virar B. Tem ninguém do outro, não, cara. O cara recua do céu. Se ele recua do céu, é porque deve ter alguém com ele. Tá na... Tá na rampa. Toma tiro, não? Guys, é... Acelera a porta do mundo. Vou estourar a porta. Só vai acelerando. Ai, alguém me travou. Ai, alguém me travou, mano. Em cima do... Deixando atrás do míssel. Será que é míssel? O cara tá enchendo a costa aqui. Já peguei o xero. Já peguei, peguei. Vou plantar. Coloquei terra. Botei pro terra, viu? Tá na casinha. Terra é... E, tarão, não é smoke, não é smoke, não é smoke. Não é o seu nome, isso aqui, não. Terra. Mais um terra. Mais um, mais um. Ai, eu dei mole. Eu não precisava ter a B. Off angles. Vamos passar... Vamos passar o secret aqui, rapaziada. Passar fora todo mundo. Desce pro secret. O cara não tá marcando fora direito. Foi boa, foi boa. Esses voques foi boa. Vambora, vai de arma na mão, hein. Terceiro. Deu outro. Deu outro. Deu outro. Nossa, só que travadeira, mano. Comeu, comeu, comeu. Vem comigo? Desceu o duto, tá? Bantana. Porta é meu, tarão. Batman, Batman. Morri, eu tomei um hopper. Os caras estão marcando quatro, porra. Cola aí. Me é hopper, tá, tarão? Ok. Terra. Plantei, desmoquei e plantei. Ah, eu fui lá pro mapa, o cara abriu. Tá vendo, tarão? Sou seu fã aqui. Joga, eu montei, Tiogo? Como é que você tá, cara? Tranquilo? É, terra aí, guerra. Peguei, peguei rampa. Vem, 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 vem. Bora B, bora B. Tá aberto pra cá, porque vai que esse cara tá escondido na porta. Meu time não deu o que lhe a porta. Caru, tem como não falar besteira? Estou assistindo aqui no trabalho. Não, fechou então. Caiu de novo. Que legal. Aô, Gegão, sou. Que internet boa, galerinha. Carucau de novo, mano. Ê, Vivo Fibra. Que coisa linda, gente. Que maravilhoso. Eu adoro morar no São Benedito. Nada funciona. Oh, nunca critiquei. O Hans, ele não sabe tacar HE no inimigo nunca. Ele sempre no amigo. Para de fazer HE, Hans. Pega o maltaio aqui, né? Caiu de novo. Ai, 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 ai. Guys, vamos passar a porta rápido, todo mundo. Olha lá, o Typer. O Typer, você tava na frente, Typer. Olha a safadeza. Olha isso, gente. Olha a safadeza do Typer, cara. Que cretino. Não, mano. Ele saiu do enter mesmo. Não, eu sou peito. O que ele fez não se faz, não, filho. Vamos passar a rampa aqui? Vamos passar a rampa? Bora, bora, Typer. Ui. Acabou. Bora. Dropa aqui ou por lá? O cara vem correndo aqui, não, doido. D. Ai, Hans. Para, bora, bora, só rasga. Ai, o cara não vai, não deixa ir. O outro baita. E como buscar, os caras não erram. Deu esporta. Peguei um fora. Onde vir? Onde vir da rampa? Ruxa. Dois. Dois fora, dois fora. Vamos comer esse rampa. Vamos comer esse rampa. Tem quatro ali, tá? Tem quatro ali. Come ele, come ele. Vou pegar, vou pôr, vou pôr. Tem um aqui já comigo. Tem que criar um bloco pra ir pra cá. E fora. Tem pra B. Bomba minha. Bomba. Último B, último B. Porra. O razão é uma m****. Não. O homem. Só fio que é bom pra c****, rapaziada, esse ângulo. Fora. Dois. Vai, nada. Mais um lá embaixo. Atrás do bom. Atrás do bom. Minhadão. Minhadão. Minha. H é mata, Marcos. Bomba. H tem o smoke. Coloca o fogo. Tratou. Daru. Porta, Marcos. Tem o smoke. Tem o smoke. Que piada. Ai. Para, Marcos. Vai pro bomba. Cadê o kit? Mano, eu vou fazer de novo Vai Ah, mano, por que que não tem ninguém na A, cara? Só eu Ó, guys, ó, guys Eu preciso que alguém joga Olha, vocês tem que fortalecer A, tá ligado? Porque A consegue dar retake rápido pra B, mano Vocês não tem que ficar jogando fora em rampa, não, mano Vocês estão jogando três fora e um rampa Nuk, tem que fortalecer A, joga um em cima do bombe Um no bombe Um direção ao terra Um pro cat fazendo o negócio, tudo, mano Não é ficar todo mundo fora, não Agora vem todo mundo pra... É literal demais, é literal demais Vai ser passado de fora Passa o garagem Ah, velho, é literal É muito literal, cara Ah, meu Deus do céu Demora, demora Pega essa quatro, pega essa quatro Olha pra um... Nossa senhora Tá maluco Tá maluco Falta Vamos passar fora de novo Só que ele foi direito agora Esmoca a boca, não esmoca a garagem não Esmoca ali na frente, olha lá Na vermelha esmoca na frente Na esmoca Só a bola, só a bola, só a bola Vai Aí, ó, 3x1, boa Tá atrasado, não é que eu falo, acesa o chão aqui Deixa que eu faço a entrada Não faz a agenda, não faz a agenda não Censa aí que eu vou quebrar a porta, censa aí, censa aí Pô, pegamos, eu vou esmocar a terra Ok, só bora, vai Olha, olha pra esquerda Olha pra esquerda, olha pra esquerda, olha pra esquerda Só vai, só vai, só vai, puxa com o bomb Bora Ah Cuidado do outro, cuidado do outro aí Cuidado do outro, mal cara O que é que você fez lá na garagem? Vamos passar a montanha, hein? Sobe a montanha, todo mundo Bora, bora, vamos passar a montanha pra terra e ir pro ar Tem um alp embaixo do... Bora, 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 bora Eu não consegui virar o mouse não Eu vou quebrar a smoke, pera aí Nós que vamos quebrar, cês ruxa Quebra Prepara, prepara Vai, vai na boca, pô Vai lá, Tipe, para desmeitar Bora, bora, bora Tem dois, tem dois Cetei Ropa Meu Deus Ah, meu Deus Meu Deus Peguem dois Boa Vamos acelerar pra B, vamos acelerar pra B Ah, tem mais um... Bora, cara Ah, tem mais um... Meu Deus, os caras não vai nem... Meu Deus Ah, não O Type-P não vai, o Type-P não aperta W Meu Deus Tenta pegar o ramp aí Ah, moleque, eu nem droguei esse trem mais não Consegue voltar pra ainda? Vou tentar, eu tô com medo Não Ele não quis ganhar um round não? Não, eu queria matar o C É, eu tô ligado, ele é novo no game Blanquei Ele deu pré-fire na... Beleza, beleza Ele deu pré-fire ali Não, tá indo B, tá indo B mesmo, tá indo B mesmo Oxi Boa Carregando os level abaixo? Ah Tô carregando nem minha barriga Sou gordão O que é isso, Han? O Han? Eu matei correu no que... Ai, que CS2 gostoso Ai, tá no vermelhinho Tá fechando Só tava mesmo Tô mandando Contato, moleque Porta P90 P90 Me amassou, viado P90 a porta Oxi Eita Me amassou, me amassou Eu não ia prevencer nem O cara já tá... Tá na, tá na na hoje Tá na na hoje Dentro do bombe, dentro do bombe Ó, o Type-P de CT ele é maior leão De terra ele não é Tá matando... Eita Percegou seu amigo, Hans Ah, ele ia me deitar Pior que ele te beitou mesmo Ele esperou sair Ele ia me deitar Eu peguei ele O cara Open my eyes, let me wake up Penthouse, shake up Filling up, take up You ready, shit, raise up I'm ready for confetti And party until it's gone How long we get it right? Uh...